Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e desejar a você um bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí já está com o seu material aí preparadinho, já está no seu cantinho de estudos. Se você já estiver, então vamos lá, já está tudo pronto, eu já estou aqui, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. A nossa aula hoje vai ser de História e Geografia, foi produzida pela professora Clésia e eu estou aqui para apresentar para vocês, para ministrar essa aula para vocês. E nós vamos começar, quero receber vocês hoje com essa mensagem do povo Cree, um provérbio que diz assim, que somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, somente então o homem descobrirá que dinheiro não pode ser comigo. Essa daí é para a nossa reflexão, porque nós consumimos os recursos da natureza, que são explorados pelas grandes empresas que produzem para nós esses recursos, esses produtos, e o nosso consumo precisa ser mais consciente, porque muitos desses produtos que nós consumimos, ou eles não são, não se renovam, ou demoram de ser renovados na natureza, e em algum momento essa conta vai precisar ser paga. E nesse momento nós vamos descobrir que dinheiro não pode ser comido, mesmo aquelas pessoas que vão, que têm muito dinheiro, não vai ser possível obter esses recursos. Então esse provérbio aí é para nos lembrar de que nós precisamos ter nosso consumo consciente e respeitar a natureza. a exemplo dos indígenas que têm a sua relação com a natureza, também retiram seus recursos da natureza, mas com respeito, né? Então nós vamos ter com o nosso, na nossa aula de hoje, nós vamos ter esse exemplo dos indígenas indígenas que são nativos da nossa terra e que têm essa relação com a terra, com a natureza, que pode servir de exemplo para nós. Ok? Então vamos lá. E aí nessa foto nós vemos uma pessoa, né, uma indígena típica, com as suas pinturas perfeitas. E esse é o nosso assunto de hoje, os povos indígenas e a terra, essa relação dos povos indígenas e com a terra. A parte 1 que nós vamos falar hoje. Nós vamos introduzir esse assunto hoje. Começando com uma música, com a leitura da letra de uma música, que diz assim, E por que será que todo dia era dia de índio? E esse é o título da música, todo dia era dia de índio. Mas e por que tem esse verbo aqui no passado, era dia de índio? Atualmente nós temos uma data comemorativa, né? O dia do índio, dia 19 de abril. Mas, hoje, nós temos essa data comemorativa. Mas, antigamente, quando somente eles habitavam aqui, todo dia era dia de índio. Por que só existia esse povo? Eles eram os donos da terra. Então não precisava de ter uma data comemorativa para se lembrar que eles existiam. Que existia uma etnia diferente no nosso país. Nativa. Que já morava aqui antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses. Então, a primeira parte da música já diz isso, né? Que todo dia era dia de índio. Então não existia só um dia. Vamos continuar. Curumim, punhatã. Punhatã, curumim. Essas são palavras do vocabulário indígena. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de três milhões de índios proprietários felizes da terra brasílis. Olha só. Guardem essa informação. Que antes que o homem branco, os colonizadores chegassem, aqui existia mais de três milhões de índios. de indígenas, imagine. Três milhões era o número. Proprietários, ou seja, eles eram donos dessa terra. Então, que direito que tinham os portugueses de chegarem e tomarem posse de uma terra que não era deles? Pois, todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora, pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade e da alegria. Da alegria de viver. No entanto, hoje, o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio. Então, aqui a letra da música continua dizendo, né? Que antes todo dia era dia de índio, mas agora só o dia 19 de abril. E ressalta essa harmonia que existe na relação entre os povos indígenas e a terra, e a natureza, da qual é retirado o seu sustento, as suas fontes de sobrevivência, mas busca preservar esse equilíbrio ecológico da terra, da fauna e da flora, porque os indígenas buscam retirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E aí, para finalizar, diz que hoje, no entanto, o seu canto é triste. É uma raça que já foi feliz, mas que hoje é triste. Porque a gente já ouve muitas mortes, o número de pessoas já diminuiu, já perderam suas terras, muitas famílias, tribos e aldeias desapareceram, muitos povos foram perseguidos e continuam ainda, e ainda sofrem preconceito nos dias atuais. E aqui nós temos fotos de algumas tribos, de alguns povos indígenas, e nós devemos lembrar que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e nós vamos desconstruir isso hoje, vamos relembrar da forma correta, não existe apenas um povo indígena, não é assim, os índios são todos iguais, não. Existem vários povos, se eu não me engano, são mais de 100 povos indígenas diferentes, cada um com a sua cultura, e até com línguas diferentes. com a sua cultura, com as suas tradições, com a sua língua diferente, e alguns deles até são, eram povos inimigos, que guerreavam uns contra os outros, porque eram tribos, tribos inimigos, vamos assim dizer. E nós podemos ver essas diferenças aqui nessas imagens. E aí, algumas culturas e tradições que existiam em algumas tribos, não eram consideradas da mesma forma em outras tribos. Então, não adianta dizer, assim como não adianta dizer que eram todos iguais. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, o baiano não é igual ao carioca, não é igual ao amazonense, não é igual ao pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Assim também eram as tribos indígenas, cada um com a sua cultura, com as suas tradições. E aqui nós continuamos vendo mais algumas imagens que mostram essas diferenças entre esses povos. algumas eram mais pacíficas e amigáveis à chegada de pessoas de fora. Já outras eram mais fechadas e mais violentas, vamos dizer assim, mais protetivas com relação a essa chegada de pessoas, de povos de fora. e a sua cultura alimentar que nos presenteou com essas heranças que nós temos até hoje, que é de nos alimentar de peixes do rio, de nos alimentar com a mandioca e seus derivados, que são a farinha, a goma. e outras tradições que nós herdamos dos índios, como tomar banho todo dia, por exemplo, que isso é algo que veio dos indígenas, que nós temos esse hábito. não veio dos europeus, porque na Europa, além de ser um lugar muito frio, principalmente por ser um lugar muito frio, eles não tinham esse hábito de tomar banho todos os dias. Então, como aqui, além de ter calor, tinha água abundante nos rios, então, esse hábito de se tomar banho todo dia, de se refrescar nos rios, vem dos indígenas. indígenas. Então, graças a Deus que nós preservamos essa herança. Então, vamos pensar mais um pouco. Quem são as pessoas apresentadas nas imagens e na música? E esse ambiente onde elas estão? O que elas estão fazendo? Como elas estão vestidas? Além de plantar, quais eram as outras atividades que esses povos faziam para conseguir alimentos? Como é que eles faziam para retirar o seu alimento para sobreviver ali dentro da natureza? De acordo com o que nós estávamos vendo ali naquelas imagens. Os índios, os primeiros habitantes do Brasil. na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Olha só. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Então, como eu falei, de acordo com a língua que cada um falava, então, pertencia a uma tribo diferente. até isso, se tornava, era algo para se se diferenciar uma tribo da outra, que era a língua de cada um. Então, você vê que não era uma civilização assim, tão primitiva como se imaginava. Eles já tinham desenvolvido suas civilizações, suas formas de viver ali. Exemplos dessas tribos são Tupi-Guarani, que se encontravam na região litorânea, ou seja, próximo às praias, Macro-G ou Tapuias, que habitavam a região do Planalto Central, onde hoje provavelmente seria Brasília, Goiânia, por ali. Aruaques e Caraíbas, que viviam na região da Amazônia. Então, aí nós temos exemplos de três tribos que nós encontramos. é lógico que existiam várias outras, essas são somente exemplos. Os índios são, como nos referimos aos povos originários, que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses em 1500. Apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir seu direito de uma demarcação territorial. Imagine se antes eles eram donos de toda uma terra, de toda a terra do país inteiro. Hoje, eles precisam lutar para demarcar e dizer não, essa terra aqui pertence aos indígenas, para ter um pedaço da terra do Brasil. Para que não seja invadido por fazendeiros, por pessoas que querem desmatar as terras. E, principalmente, a luta principal que existe é entre os indígenas e os produtores da agropecuária que estão avançando suas terras para ter mais pastas, para ter mais plantações, dentre outros, dentre outras situações também. e aí, eles estão lutando politicamente para garantir esse direito de demarcação. Porque não vai existir um documento, imagina, uma tribo que mora ali, sei lá, gerações e gerações naquele local. Não tem um documento que venha provar, que venha dizer, não, essa tribo mora aqui nessa terra e daquele rio até a árvore e tal, até a montanha existe essa tribo, a terra pertence a essa tribo. Não tem um documento, principalmente porque a cultura deles, a tradição deles é passada oralmente de geração em geração. só que hoje em dia a cultura dominante diz que é necessário que para provar que a terra é de alguém é necessário um documento, é necessário que esteja escrito em um papel que a terra pertence a aquela pessoa. Mas e aí, se a tribo não tem aquele papel dizendo que a terra pertence a eles, aí acabam perdendo aquele direito. por isso que é necessário a criação de leis, é necessário que agentes do governo entrem em meio a essa luta para que isso seja garantido o direito à moradia dessas pessoas. indígenas. Quando estamos falando de índios ou indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500. Estima-se que nessa época havia de 5 a 7 milhões de indígenas. então esse número era muito maior comparado com o número que existe hoje em dia. E eles eram exatamente os habitantes originais daqui do Brasil. E quando os assuntos são índios, nós vamos entender que não estamos falando de apenas um povo, mas de centenas de povos que estão reunidos sob esse termo. A diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante. E o censo do IBGE de 2010, o último realizado, mostra que atualmente existem 305 etnias diferentes no Brasil, que falam cerca de 274 línguas. Então imagine, lembra que eu falei da diversidade? 274 línguas, então são 274 povos diferentes, 305 etnias diferentes. Aí a etnia já diz acerca da origem genética desses povos, da sua genealogia, do seu parentesco. E as línguas também ajudam a dividir esses povos, a separar eles em povos diferentes. E aí, normalmente, quando a gente encontra no sobrenome das pessoas, filado, por exemplo, tem um escritor que é bem conhecido, Daniel Munduruku, então esse sobrenome vem dizendo a qual povo que ele pertence. Então, quando a pessoa é um indígena, ela se declara como indígena, e normalmente vem no seu sobrenome de qual povo essa pessoa é, a qual povo ela pertence. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis, ou seja, deslocavam-se para a procura da pesca, da caça e do pequeno plantio para a sobrevivência. Então, nesse caso, eles utilizam recursos da natureza daquele local. E aí, quando aquele local não tem mais aqueles recursos, eles partem para outro local. E aí, aquele local que ficou ali vai se regenerando, a natureza vai se regenerando, porque não tem mais aquela tribo ali sugando aqueles recursos. Já os povos sedentários, eles continuam ali no mesmo lugar, buscando os recursos daquele e buscam de outros lugares para trazer para aquele lugar. É aí que existe essa diferença entre os povos, entre a exploração de recursos pelos indígenas e os povos da cidade, vamos dizer assim. Grande parte dos povos indígenas moravam em aldeias, pequenas comunidades e muitos pesquisadores das culturas indígenas defendiam a ideia de que esses povos possuíam uma organização política, mas não tão complexa como a dos não-índios. geralmente as lideranças de uma aldeia derivavam dos valores culturais e sociais que os guerreiros e chefes espirituais ostentariam dentro de suas comunidades. Então é óbvio que a liderança indígena deveria vir de alguém de dentro de suas comunidades, um chefe ou um guerreiro chamado de pajé ou cacique seria alguém que estaria dentro de dentro da sua da sua comunidade e dali seria elevado para ser um líder da sua comunidade da sua aldeia. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos povos indígenas, como por exemplo o hábito de andar descalço, o costume de dormir em redes, o hábito da pesca e da caça, alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho e beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Então todos esses hábitos além de tomar banho diariamente como eu falei são heranças culturais dos indígenas e que nós estamos nós levamos nós trazemos até hoje na nossa sociedade. Será que você é descendente de índio? Que tal fazer a sua árvore genealógica para descobrir? Não esqueça de socializar e de compartilhar a sua descoberta na próxima aula. Veja a sugestão de árvore genealógica. Então árvore genealógica você coloca o seu nome e aí vai puxando puxando um fio não precisa realmente desenhar uma árvore aqui é só uma sugestão mas se você somente puxar um fio e for ligando quem é a mãe o pai a mãe da mãe o pai da mãe né? Seu avô e sua avó bisavô bisavô tataravô tataravô e aí na parte do pai também avô e avó bisavô bisavô e aí você vai puxando colocando os nomes das pessoas buscando saber qual é a origem a sua origem e a origem da sua família. Então gente eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Então já que nós estamos falando dessa relação com a natureza vou deixar aqui com vocês os conselhos de uma árvore cresça em direção à luz mantenha-se firme e em pé lembre-se de suas raízes ofereça sombra para as visitas aguente firme as estações desfavoráveis floresça e frutifique e aprecie a vista obrigada por ter ficado comigo até aqui se puder fique em casa e até a próxima aula fica com Deus até mais e tchau 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 Tchau